Saiam os spoilers oficiais do capítulo 1124 de One Piece, vamos falar sobre isso após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sondi, aqui na voz, e antes de entrar no conteúdo desse vídeo, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho assim vocês não perdem nada, e esse vídeo aqui merece pelo menos 1500 likes, ajude aí com o conteúdo, porque esses são os spoilers oficiais, não é? E bora pro conteúdo. Bom, esse capítulo terá infelizmente apenas 13 páginas, o porquê não sabemos ainda, mas provavelmente é porque o Oda está empenhado também na live action de One Piece na segunda temporada. Quer quem queira, quer quem não queira que isso aconteça, eu acredito que isso vai tomar um bom tempo do Oda. Bom, vamos para o conteúdo. A história de capa continua com a jornada de Yamato, onde ela salva a vida de uma mulher agora. Já no capítulo, Mordons da Big News tenta divulgar as notícias sobre Kid perdendo para Shanks, Lol perdendo para Barba Negra e Luffy, mas Vivi briga com ele para impedir. Akainu entra em contato com Egghead e Kizaru atende. Akainu acusa Kizaru de falhar em Egghead, falhar em sua missão. Mas Kizaru responde irritado e com lágrimas nos olhos dizendo o seguinte, A cena então muda para os chapéus de palha que estão abatidos porque acreditam que falharam em resgatar o Vegapunk. No entanto, Lilith acorda e os reconforta revelando que eles não falharam porque ela também é uma Vegapunk. Então, ela está aí com eles e eles tiveram sucesso. O capítulo então termina com os chapéus de palha celebrando com Lilith, enquanto se dirigem a Elbath. No painel final, uma silhueta é mostrada bebendo na costa de Elbath dizendo, Venham! Bom, é isso. Esses foram os spoilers oficiais do capítulo 1124 de One Piece. Lembrando que não teremos capítulo na próxima semana. Então, essa pessoa dizendo, Venha! É um baita de um cliffhanger para o capítulo 1125, que só sai daqui duas semanas. Quem será essa pessoa? Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse pequeno resumo aqui dos primeiros spoilers. Se gostou do vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim, vocês nunca pedem nenhum vídeo novo. Lembrando que eu ainda falei outro vídeo comentando todos esses spoilers aqui. Obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho